Seis pessoas foram feitas reféns na tarde de sexta-feira, 28 de março de 2014, dentro de um supermercado localizado no bairro Primavera 3. Entre os reféns, o proprietário do mercado, clientes e pessoas que teriam parado para pedir informações. Populares que estavam próximo ao local desconfiaram da movimentação do mercado e da porta fechada e ligaram para a polícia que imediatamente se deslocou para o mercado. E, neste instante, teve início a negociação. Os suspeitos pediram a presença da imprensa. Ô companheiro, tá vendo aí? Impressão falsa? Tem impressão falsa aqui não, filho. Aqui é o João Paulo do Diário, Jaqueline do Clique 5 e Luiz Costa, Jornal da Palavra. Tem mais daíba. Na imprensa só. Polícia. Depois de alguns instantes, se entregaram. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vira de costas agora. Vem do lado do outro. Você sabe como é que funciona o negócio. Vem do lado do outro. Vai entrar. De boa. De boa. Mota a cabeça. Mota a cabeça. Sem chance de boa. Tem gente lá dentro? Sim. Hã? Tem não? Cadê as a água? Eu tenho repetido isso. A população colaborando. O serviço da polícia acaba sendo facilitado e o resultado sempre é positivo. Nós tivemos a denúncia no momento do assalto. Um popular informou a guarnição de polícia. O tenente Alves rapidamente se dirigiu ao local. Acionou outras viaturas. Nós conseguimos fazer o cerco. Até um determinado momento eles estavam com os reféns sob meio do seu armamento. Logo em seguida, liberando os reféns. Foi uma negociação rápida. A colaboração da imprensa também. Solicitaram a presença da imprensa para que eles pudessem se entregar. E a partir daí, então, com a chegada da imprensa, nós fizemos essa negociação e rapidamente eles se entregaram. Sem problema nenhum.